Não tô jogando praga Traição uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso esperando sua vez chegar Quem traiu o levo desde que o mundo é mundo e cega Vem na mesma moeda dobrado o valor Quem traiu o levo, roubezinho eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem jurou Olha o pincel! O que eu perdi cê vai perder O que eu perdi cê vai sofrer Vai ver quanto custa amar alguém que não vale nada Traição uma hora tem volta Ela vem e não bate na porta Tô aqui ansioso esperando sua vez chegar Quem traiu o levo desde que o mundo é mundo e cega Vem na mesma moeda dobrado o valor Quem traiu o levo, roubezinho eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem jurou Quem traiu o levo desde que o mundo é mundo e cega Vem na mesma moeda dobrado o valor Quem traiu o levo, roubezinho eu não quero o seu mal Só sei que no final vai sorrir quem jurou Quem traiu o levo, roubezinho eu não quero o seu mal Amém